Como encontrar o bloco de notas no Windows 7 e no Windows 8. Estou mostrando aqui o procedimento no Windows 7. Você vai lá embaixo, digita bloco de notas e já aparece o bloco de notas. Simples, rápido. No Windows 8 ficou assim. Você vai aqui embaixo, clica e depois você vai aqui em cima na lupa, clica e digita bloco de notas. E clica em cima e ele já aparece aqui na área de trabalho. Repetindo, no Windows 8 você vai aqui embaixo, mudou um pouco, depois aqui na lupa e digita bloco de notas. Rápido, simples e fácil. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri